celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar. Vocês conhecem essa música aqui no Brasil? Celebrar? Esse é o nosso tema de hoje. Celebre a vida sendo você. É uma alegria estar aqui hoje falando de um tema tão importante. Celebrar a vida. Eu tenho uma crença muito grande e quero compartilhar com você. Só pode liderar com o outro quem primeiro lidera a si mesmo. Faz sentido isso para você? E liderança, quando a gente fala em liderança, nós temos a impressão que líder é somente aquele que ocupa um cargo alto em alguma empresa. Não. Líder somos todos nós. Até para fazer um almoço de domingo é preciso liderança. Muito prazer. Eu sou a Grazi Kavenay, especialista em liderança integral e estou ao servir. Essa daqui sou eu. Nasci na cidade de Votuporanga. Morei muito tempo numa cidadezinha pequenininha, num sítio. E fui criada assim, em cima de um cavalo. Passei minha infância lá, até que retornei da cidade de Votuporanga. Aqui cresci, estudei, comecei a trabalhar com 13 anos. Com 18 anos, fui mãe. Aos 19, o Caio nasceu. Aqui está, nessa foto do meio. O Paulo, meu marido. O Caio, meu filho. E a Jade, a irmãzinha do Caio. Olha eu aqui, grávida. Muito novinha. Olha a cara da Grazi. Eu aqui com o Caio, no prézinho. Nessa época, eu pesava 120 quilos. E o Caio disse assim. Mãe, eu não quero ter mãe gorda. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E quando a gente coloca um foco na nossa vida, as coisas vão acontecendo. Eu falei, eu vou conseguir fazer a cirurgia bariátrica. Que estava no auge, assim. Mas era muito caro. Quando eu falei, eu vou. Começou a autorizar a cirurgia bariátrica na minha cidade. Uma pessoa tinha operado. Eu fui a segunda. E essa sou eu. Emagreci 40 quilos aqui. Essa é a minha família de origem. Meu pai, Toninho. Minha mãe, Cidinha. Meu irmão, Gustavo. Minha pinhada, Denise. E minha sobrinha, Laura Ayumi. Eu, como eu falei, comecei a trabalhar com 13 anos. Trabalhei em loja de tecido. Trabalhei no Magazine Luiza. Trabalhei em farmácia. Distribuidora de medicamentos. E quando eu casei e tive o Caio, eu voltei a fazer faculdade. E comecei a fazer matemática. Fazia ciências. Quando eu voltei, eu voltei como matemática. Me formei. Comecei a trabalhar numa escola aqui, chamada Etapa. Com o Pervo Dinâmica, né? Que eu uso material de Etapa. Uma cooperativa. De lá eu passei em vários concursos públicos. Concursos na faculdade daqui. Na Unifev. Que é uma escola também. E no Senai, no SESI. E acabei ficando. Nessa escola. Que usava material Etapa. Na Dinâmica. No Angulo. No SESI. E dei aula por muito tempo. Quase 20 anos. Fazia uns projetos muito divertidos. Como esse aqui. Do Saúde e Vida. Que foi um projeto incrível. Incrível, incrível. Aqui essas fotos foram de um cursinho que a gente criou. E em 2016, num fundo de poço. Eu encontrei uma escola de empoderamento feminino. Comecei a abrir o olhar para as novas coisas. Fui fazer curso de coaching. Aqui é um livro que nós lançamos. 50 mulheres dessa escola. No dia do lançamento. Foi incrível. E fiz minha primeira palestra. Daí. E comecei a palestrar. Trabalhar com jovens. E depois isso se expandiu. E eu criei a inspiração. Aqui é uma palestra. Essa palestra especificamente. É do Inspire Mulher. Antes só tinha mulheres. Foi um projeto lindo. Que é um braço da inspiração. Sou eu sentada com a camiseta da inspiração. Igual estou hoje aqui. A inspiração é a expansão do ser humano. Aqui. Num trabalho bonito que a gente fez em uma cidade. E é uma alegria hoje estar aqui com você. Vamos para frente. E a pergunta inicial de hoje é. Qual é o seu lugar de potência? O que será que é seu lugar de potência? Fique com essa pergunta. Potência. Aquele que pode. Aquele que realiza. Será que nos vários grupos que você pertence. Você está ocupando esse seu lugar? Porque o seu lugar no mundo. Ele é único. E se você não entregar. Aquilo que o mundo espera de você. Todos nós vamos sentir falta. Pode ter certeza disso. Você é único. E quando a gente cortou o cordão umbilical com a mãe. Ali. A gente tem a sensação de medo. E às vezes a gente vem carregando esse medo. Até hoje. E está tudo bem. O medo a gente tem que trazer a gente. Ele com a gente. Como for. Mas na maioria das vezes. A gente toma decisões baseadas no medo. No medo de ficar sozinho. No medo de não pertencer. Isso acaba nos paralisando. Isso já aconteceu com você? Você já tomou alguma decisão errada? Decidiu para agradar alguém? Decidiu pelo medo? Ou não fez alguma coisa muito importante? Com medo? Tem um outro fato também que nos bloqueia muito. É a gente ficar esperando do outro. Então o primeiro fato é o medo. A gente vibra no medo. E não vai para abundância. O segundo ponto é. Quando a gente fica esperando. Nessa posição aqui de criança. Birreã. Eu quero. Eu quero que o meu marido faça. Eu quero que o mundo me acolha. Eu ainda estou esperando algo de alguém. Quero que o governo. Não faça o que eu tenho que fazer. Isso também me tira do meu lugar de potência. E tem um outro ponto que também tira a gente do nosso lugar de potência. O que você enxerga aqui nessa imagem? Vamos lá. Uma velha mariguda com queixo muito grande. Uma moça bonita olhando para trás. Um dragão. Realmente a gente precisa ter olhos para ver. É como se a gente cada vez que a gente vai evoluindo. A gente abrisse mais a nossa visão. Como diziam os indianos. Existem os velhos de maia. Os que nos cegam. Porque a gente não vê o mundo como ele é. Nós vemos o mundo como nós somos. Na nossa posição. Cada um olha para a coisa. E vê de uma forma. Você pode olhar para essa taça. E achar que ela está quase cheia. Ou achar que ela está quase pela metade. Faz sentido isso para você? Tudo depende da forma como a gente vê. Então qual é o caminho para a gente começar a enxergar mais. Ter olhos para ver a verdade. Para que a gente comece a sair da vibração do medo. E comece a vibrar no amor. E trazer o medo como força. E para que a gente pare de ficar ali na posição de criança e esperando. Essas coisas acabam nos bloqueando. E não deixando que a gente entregue a nossa missão para o mundo. Na empresa, na família. Na família. Lembre que o que a gente vai compartilhar aqui é um pouco do que a gente pode fazer. É para trazer clareza. O seu caminho é único. E o seu maior laboratório é a sua vida. Vamos lá? Se abrir? Para que a gente comece a caminhar no nosso lugar de potência. Que é único. Você é incrível. Acredite nisso. Acredite. O primeiro ponto mais importante para que a gente faça esse melhor caminho é o autoconhecimento. E já estava escrito lá na entrada do oráculo de Delpho. Já era uma tradição na época. Conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. É preciso se conhecer. Para saber qual botão você aperta em cada situação. Se conhecendo. Sabendo disso. Você começa a se perceber melhor. E se relacionar melhor. E chegar aos resultados. Melhor. A gente sempre escuta nas empresas. Que precisa de processos. Tecnologia. Mas quem opera tudo isso. Quem traz o resultado. São as pessoas. Uma empresa é sempre feita de pessoas. Processos e tecnologia. O que eu vou trazer aqui para você hoje. Eu quero que você traga tudo isso para o seu mundo. É o seu pessoal e o profissional andam juntos. Porque nesse caminho que a gente está cuidando. Que a gente falou que deve começar pelo autoconhecimento. É necessário olhar para a gente. É necessário olhar para a gente de forma integral. Você é você aonde você estiver. Na sua casa. No seu trabalho. Com seus amigos. Faz sentido isso para você. Então a tríade. Das pessoas, processos e tecnologia. O resultado sempre começa em pessoas. Sempre. Sempre, sempre, sempre. É preciso que as pessoas estejam cada uma no seu lugar de potência. Olha essa moça e esse moço. Aqui está você. Todos, todos nós temos nosso lugar de potência. Se nós estamos na nossa família aqui. Se eu sou esposa, eu tenho que dar potência para o meu marido ser esposa. Tenho que dar potência para o meu filho ser filho. Então todos os grupos que a gente pertence. E vocês vão ver que a gente vai trazer tudo aqui na tríade. A tríade da liderança integral. Que para a gente aqui na Inspiração é a tríade dos resultados. Eu falei para vocês que eu venho da educação. Estilo 20 anos. E cada vez mais eu acredito que as empresas vão ser escolas. A nossa vida é uma escola. Uma experimentação. Realmente. Um grande laboratório. Onde tudo começa em você. Então você precisa estar no seu lugar de potência. Se você está no seu casamento. Você é o marido. Você tem que dar espaço para o outro ser o cônjuge. Cada um no seu lucro. Para que o resultado aconteça. No seu trabalho. Você é o líder. Você tem que dar espaço. Para os seus liderados agirem. Tem que dar autonomia. Se você é mãe. Pai. Você tem que dar autonomia para o seu filho. Para que chegue no resultado que a gente espera. Então como a gente pode fazer isso na tríade? Lembra que esse caminho é único. Ele é só seu. Só seu. É a sua abertura para seguir o seu caminho que você vai chegar no resultado. Começa pelo autoconhecimento. Você é a base de tudo. Não adianta ter processo, tecnologia, se o ser humano não está no seu lugar. O ser humano tem que estar no seu lugar. E o que eu trago aqui para vocês hoje, para que você possa celebrar a vida sendo você, é a tríade da liderança integral. É o espiral de evolução para que você entenda o seu poder de ser você. O seu poder de estar no seu lugar de potência. Onde você pode, onde você realiza. Nessa tríade, você é o centro. Assim como está aqui nesse desenho simples. Você é o ser humano, está no centro de tudo. E a gente evolui numa espiral. A cada escolha que a gente faz para a nossa vida, a gente escolhe. Eu quero ou não quero isso para a minha vida. Escolhi. Eu troco com o outro e chego num resultado. Eu preciso entender qual é a minha identidade. A gente está aqui no dia da criatividade. E a gente só cria se a gente estiver no nosso lugar. A gente só cria se realmente a gente sabe quem a gente é. Lembra que a gente falou, volto com isso, né? Para a gente criar, a gente tem que ir em busca do nosso propósito. Não é que eu já vou descobrir o meu propósito. Às vezes ele cai no meu colo. E às vezes eu vou fazendo o que tem que ser feito, até que eu saiba qual é o meu propósito. Porque a gente tem um propósito maior aqui. Que é ser um ser humano melhor. Fazer o mundo melhor. Faz sentido isso para você? Todo ser humano chega nesse mundo ignorante. E tem que partir rumo à sabedoria. Faz sentido? É mais fácil se a gente partir fluindo como a água, né? Então a identidade é a nossa identidade verdadeira. Não são... Não é as identidades que a gente cria para se proteger. É quando a gente realmente se abre e entende que sou eu que crio. É quando eu estou ali, eu comigo. Que eu me conheço, sei que botão eu aperto, sei porque eu faço o que eu faço. E esse é um processo que não se acaba. O propósito único aqui na inspiração é fazer o mundo melhor por pessoas melhores. A gente quer realmente construir com você o mundo melhor. E isso começa com você melhor, com o meu melhor, as pessoas à nossa volta melhores. Então, convido você a olhar para esse seu lugar único. Onde você cria. Será que realmente você conhece? Suas habilidades? A sua potência? Aí, então, quando você passa por esse processo, você chega no outro. Nada. Se eu fico só aqui, eu sou um pontinho. Como que eu vou criar aqui sozinha? Eu não consigo. Eu preciso me relacionar com o outro. Esse primeiro ponto, na nossa metodologia, a gente chama de identidade. O segundo, a gente chama de amor. Entre eu e você, entre você e o outro, precisa ter um campo de amor. Não no sentido romantizado. Amor no sentido de verdade. A verdade vem antes do amor. Eu preciso estar no meu lugar para me conectar com você. Em todos os grupos que eu pertenço. Eu pertenço a vários grupos. Você pertence a vários grupos. Então, quando você troca nesses grupos com as pessoas, os seus relacionamentos têm que ser de verdade. Cada vez mais eu acho, gente, que o que atrapalha o nosso relacionamento é a nossa impecabilidade da palavra. Você acaba não acreditando no outro. O outro não faz mesmo. Você acaba não acreditando em você. Você se conecta com uma pessoa que vai fazer maldade com você. Se você está realmente no seu lugar, sabe quem você é, você se conecta com pessoas com essa mesma força, com essa mesma verdade. Aí sim, o resultado acontece. Então, é sempre você com você, você na troca com o outro. É na dança que a vida acontece. Eu preciso ter alguém do lado para que aí sim eu chegue no outro. Se você fica só você e o outro aqui, pá, 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 brigando, gera algum resultado? Não gera, gente. É preciso, para o resultado chegar, é preciso que você se conecte com o outro. E nessa troca a gente faça acontecer. Vocês viram que eu trouxe várias nomenclaturas aqui, né? Primeiro, realmente, você sabe quem você é na sua identidade. Se conecta com o outro pelo amor e age. Aqui é o seu propósito. O porquê você acorda todos os dias. Aqui o pertencimento. Onde você se relaciona com os vários grupos que você pertence. E aí, se relacionando bem, você prospera. Nesse ponto principal, vou de novo passar na tríade. Esse ponto aqui é o que você cria. Você cria aqui. Tenha uma criação, conecta a sua criação com o outro. E compartilha o resultado disso com o mundo. Faz sentido essa tríade para você? Tem muito poder em tudo que a gente for fazer, a gente olhar para ela. Se eu estou no meu lugar de potência, as minhas conexões são boas com o outro. E eu entrego para o mundo, com o todo, o que eu preciso entregar. Nessa troca. Que na empresa, gente, os valores alicerçam a empresa. Um CNPJ é feito de várias CPFs. E essa empresa é sempre alicerçada pelo DNA do dono, os valores, a cultura que é muito forte. A empresa é o que faz o resultado acontecer. Uma cultura boa, gruda, faz o resultado acontecer. Coloquei os valores aqui no centro. Nessa tríade que a gente viu na empresa, é o propósito. Por que ela existe? Traz isso para a sua vida, pessoal e profissional, aqui na tríade. O que a empresa entrega para o mundo, para todos os stakeholders? A missão dela. O que ela entrega? Então, propósito. Por que ela existe? O que ela entrega para o mundo? Ela existe por um propósito? Ela entrega alguma coisa para o mundo? E ela quer chegar a algum lugar, que é a visão. Só que a empresa só chega nesse lugar se ela passar várias vezes por essa tríade. A tríade. A tríade da espiral de evolução do ser humano. A empresa precisa estar no seu lugar também de potência, para que ela possa se relacionar, trazendo prosperidade para todos os stakeholders, para chegar onde ela deseja. E aqui, gente, é sempre assim, pessoal e profissional andam juntos. Eu trouxe para você a nossa tríade do sucesso, da inspiração. Quais são os valores da inspiração? É o que alicerça a inspiração? Quais são os valores da sua vida? Pense sobre isso. Então, nossos valores, eles vão em três bloquinhos. Movimento, conhecimento e inovação. Diversidade, empoderamento e liberdade. Integridade, entusiasmo e bem-estar. Esses valores alicerçam essa nossa espiral de evolução. Qual que é o propósito da inspiração? Construirmos juntos um mundo melhor por pessoas melhores. Qual é a nossa missão enquanto empresa? Contribuir para um Brasil melhor por meio de jornadas inovadoras, transformadoras, para pessoas, organizações e cidade. Vou trocar aqui o Brasil para o mundo, contribuir para o mundo melhor. Estou falando aqui em Braga, em Portugal, a gente já expandiu o Brasil. Quantas pessoas estão ouvindo a gente? E qual é a visão? Ser referência brasileira em inovação de aprendizagem, de habilidades humanas, com impacto social e econômico. Então, a gente, juntos, quer impactar a economia do nosso país, do nosso mundo, a sociedade. E a gente só chega aonde a gente quer chegar se a gente estiver no nosso lugar de potência. Só se a gente for a gente mesmo. E o primeiro compromisso para que isso aconteça é da gente com a gente mesmo. Eu trouxe aqui, e faço questão de ler com você, esse texto. Ele faz muito sentido. Traz para o seu mundo e vê se ele faz sentido. O primeiro comprometimento que a gente tem é da gente com a gente mesmo. Lembra da tríade? A gente quer celebrar a vida sendo a gente mesmo e sempre começa com a gente? Enquanto não estivermos comprometidos, poderá haver hesitação, a possibilidade de recuar e sempre a ineficácia. Em relação a todos os atos de iniciativa e de criação, existe uma verdade elementar, cuja ignorância mata inúmeros planos e ideias esplêndidos. No momento em que definitivamente nos comprometemos, a providência divina também se põe em movimento. Todo tipo de coisa ocorre para nos ajudar, em que em outras circunstâncias nunca teriam ocorrido. Todo um fluir de acontecimentos surge a nosso favor, como resultado dessa decisão. Todas as formas imprevistas de coincidência, encontros e ajuda material, que nenhum homem jamais poderia ter sonhado em encontrar no seu caminho. Qualquer coisa que você possa fazer, sonhar ou sonhar, você pode começar. A coragem contém em si o gênio, o poder e a magia. Coragem. Lembra que no começo a gente mostrou aquela moça com lugar de potência, com o coração aberto? A gente precisa ter coragem, ouvir a voz do coração, de realmente ser a gente mesmo. Fazer melhores escolhas, fazer pela gente, porque a gente acredita. Quando você acredita em você, o mundo acredita. Isso é muito poder, gente. E aí a gente pode sim celebrar a vida. O seu lugar de potência começa com você, com você. Passa pelo você, com o outro. E você com toda a sua entrega para o mundo. Tudo que você for escolher, pense. Comece aqui, na primeira tríade. Pare e pense. Vai fazer bem para mim? Eu estou escolhendo isso? Porque faz sentido? Porque eu quero construir para o meu propósito? Essa criação que eu estou fazendo vai ajudar as pessoas? Vai passar por essa tríade? Ok. Estou escolhendo por mim. Então, tá. Quando eu me relaciono com o outro, porque eu sozinha não faço nada, isso precisa ter um resultado. Esse resultado é você com todo. Em todos os nossos relacionamentos, em todas as trocas da nossa vida, a gente chega a algum resultado. E ele tem que ser bom para mim. Tem que ser bom para a pessoa que me relacionei. Tem que ser bom para o mundo. É o ganha você, ganha o outro, ganha todos. E para que isso aconteça, gente, você precisa se inspirar. Inspirar é o primeiro ato vital de um bebê e nunca mais para. Eu inspiro, vou dentro, troco com o mundo, expiro. Nessa troca, eu saio, vou agir. Então, lembra sempre disso? Eu inspiro, expiro e agio. Sempre. E para que eu faça isso bem feito, lembrando que é sempre na tríade, sempre tudo depende das escolhas que a gente faz para a vida, é necessário que a gente esteja sempre com o botão da percepção ligado. É como se você... Eu falo isso sempre para os meus clientes. Ativa o botãozinho que tem aqui. O seu corpo fala para você a todo momento. O mundo dá sinais. A natureza dá sinais para a gente. Só que na maioria do tempo, as pessoas passam alucinadas. Lembram lá dos três motivos? Estar com medo de ser abandonado e não vibrar no amor. É preciso trazer o medo como força, para que ele vire amor. Que você perceba o que você está fazendo. É preciso ter olhos para ver que cada um vê o mundo de uma forma. E é preciso sair da posição de criança que espera. Espera que o pai vê, que a mãe, que o mundo, que o governo. Então, sair desses três problemas te colocam no teu lugar de potência. Você precisa se perceber. Liga esse botãozinho que está aí dentro de você. Começa a se perceber. Se o seu corpo dá sinais, intuição. Se você fica doente, tem alguma coisa que você está fazendo aqui no mundo. Se você estiver no seu caminho, se você estiver se conhecendo e agindo para você, para o outro e para o todo, você vai estar colhendo bons frutos na sua vida. Será que você está colhendo bons frutos? Podendo celebrar a vida? Escolhendo por você? Lembra que o seu caminho é único. Botando a percepção, eu faço o convite para que você se perceba. E no final de cada dia, faça uma análise. O que eu fiz que foi escolhas para mim? Que me leva para o mais? Que me faz eu construir o mundo que eu quero e espero? Que tenha a ver com o meu propósito? Que tenha a ver com a minha missão do mundo? Que tenha a ver com aonde eu quero chegar? Comigo e com a minha empresa. Perceba-se. Não vai ser sempre que a gente vai fazer boas escolhas e está tudo bem. Aí o importante é você olhar para isso e pensar o que eu aprendi. Então perceba-se. É sempre a gente com a gente mesmo. A culpa não é do outro, não foi o outro que causou. É sempre em relação à nossa postura. Essa é a espiral que eu convido você sempre passar. Traga ela na sua vida. Esteja na sua identidade. Entregue tudo na troca com o outro por amor. Seja verdadeiro em todos os momentos. E aja. O mundo precisa de ação. Se a gente ficar só aqui, pá, 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 um batendo no outro, a gente não chega a lugar nenhum. Gente, das coisas mais simples na nossa vida até as mais complexas. É no micro que se faz o macro. Se não tem no seu dia, não tem na sua vida. São em pequenas atitudes que a gente tem. Na nossa casa que refletem. No nosso trabalho que refletem. No mundo. Olhe pra você no espelho todos os dias e entenda essa potência. Ninguém nem é mais nem menos que você. Cada um tem o seu lugar único. Que é o lugar de potência. Onde eu estou na postura de ser Grazi Cavenar. Onde você está na postura de ser João, Maria, José, Bernardo, Lourenço, Manuel. O que tem de certo sobre o que aconteceu no seu dia. Sempre olhe e reflita. Todo o poder está aí dentro de você. É preciso, sim, trazer o medo. Lembra que a gente começou falando do medo? Como força pra que a gente aja em todos os momentos com amor. Esse campo de amor vem de sermos verdadeiros. De nos colocarmos no nosso lugar. E sermos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. E pra isso, o único caminho pra estar no seu lugar de potência. Sair do medo. Começar a ter olhos pra ver. E começar a estar na posição de adulto, de responsável. É que você faça escolhas por você. Por que que seja você, seja feliz? Por que celebrar a vida sendo você? Porque teu corpo sabe. Quando você está fazendo alguma coisa que está muito enroscada. Você fica triste, você fica irritado. Aquilo não é pra você. Por mais pesado e cansativo que seja, desafiador o seu trabalho. No final, ele te deixa feliz, porque você foi você. Começa a se perceber sobre isso. Vou dar um exemplo básico aqui. As mulheres que estão aqui assistindo, que tiveram um parto normal. Sabe a dor. O sacrifício de um parto normal. Só que no final, que é mais felicidade do que ter um filho em mãos. Bom, aqui a gente está nesse mundo pra se gestar coisas boas. Parir filhos bons, frutos bons. E os bons frutos só vêm se nós estamos no nosso lugar de potência. Sendo a gente mesmo. Sendo feliz. E pra isso, é necessário se olhar de forma integral. Você com você. Você com o outro. E você com a sua entrega pro mundo. Isso é a liderança integral. Você topa vir junto comigo? Fazer um mundo que a gente escolhe. Um mundo do bem, do belo, do justo. Um mundo onde que a gente possa celebrar a vida. Sendo a gente mesmo. Vamos criar esse mundo juntos. O dia da criatividade é uma grande oportunidade. Porque é que a gente escolha realmente fazer isso. As nossas mãos. Quando um cresce, todos crescem. Você aí, em qualquer lugar do mundo, que estiver ouvindo essa palestra. Você é o único. Estar no seu lugar de potência, realizando, passando por essa espiral de evolução, afeta o mundo todo. A vida é um grande tecido, que é tecido junto ao mesmo tempo. Eu quero que você se comprometa a estar comigo. Lembra? Que o comprometimento, a coragem de ser você, contém o poder, o gênio e a magia. Vamos juntos construir esse mundo que a gente quer e merece? Posso contar com você? Você pode contar comigo. É um prazer. Foi um prazer estar aqui com você. E eu vou deixar aqui as nossas redes sociais. Grazi Cavenaghi. O Grazi Cavenaghi aqui. Ele é do Instagram e do LinkedIn. Se você clicar no seu celular aí no QR Code, já cai direto no nosso WhatsApp. Eu posso mandar toda a nossa apresentação para você. O nosso site, inspiração.com. Aqui, meu e-mail pessoal. Aqui, as redes da inspiração. O nosso e-mail, meu site pessoal. Realmente, é um prazer estar aqui com você. Eu já contei para vocês um pouquinho da minha história, né? Um pouquinho do meu currículo, que na realidade só quer dizer que eu sou a Grazi. Eu sou a mãe do Caio. Eu sou um ser humano em evolução. E o conhecimento que todas essas faculdades, pós e coisas me trouxeram é que a gente está aqui com o propósito único de sermos nós mesmos. A inspiração é um núcleo de habilidades humanas e que a gente acredita sim. Que nos colocando no nosso lugar, sabendo que botão acertar, a gente faz melhores escolhas. E melhores escolhas nos levam ao mundo melhor. O mundo está nas nossas mãos. Vamos juntos por um eu melhor. As pessoas na nossa volta melhores, empresas melhores, cidades melhores. Um mundo melhor. Foi um prazer estar aqui com vocês e eu conto com vocês para que a gente dance junto. E nessa dança, nessa troca, passamos um mundo melhor. Um beijo, um bom dia da criatividade e vamos celebrar a vida sendo nós mesmos. Beijo no coração de casa.